Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade, com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade Assim que eu olho, assim que eu vejo, grande eu penso, grande almejo Com os olhos de quem quer ter uma oportunidade, com os olhos de quem quer ter uma vida de verdade É assim que eu olho, assim que eu vejo, grande eu penso, grande almejo Quem ousou conquistar e saiu pra lutar Chega mais longe, tem gente que nem quis tentar Multiplica seus calentos, não enterra, não Senão na hora da verdade vai ser uma decepção Tem que correr, tem que superar Pode doer, não vou brecar Minha ordem e progresso, deixa que eu mesmo faço Bota o pé em joia e força nos meus braços As muralhas que eu puder, eu mesmo derrubo Aquelas que não der, Deus põe no chão pra mim Nem preconceito, nem racismo, nem inveja Nada me para antes do fim, nem olho gordo Nem conspiração, patifaria, bati na minha porta Nem cai do chão, eu chuto pra longe Toda arma, vibração Eu sou mais que vencedor Nada nessa vida é impossível pra mim Eu nasci pra conquistar Nada nessa vida é impossível pra mim Nada, nada nessa vida é impossível pra mim Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas a vida ensina, só eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, sei Eu sigo meu caminho, eu filmo, tô aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias vidas que só segura quem é enorme Coisa de vontade e pensamento forte Pegue a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No caminho certo em direção ao futuro Cantando com alma e sentimento puro Música e cultura pra fugir da miséria Uma das poucas opções porque aqui a coisa é séria Isso é uma sarica, eu vou deixar a chapa quente Tenho fé em Deus e o poder da minha mente A milha e miliano tamo aí virando a mesa Carta na manga, perdimento, surpresa Se disserem pra você que você não vai conseguir Deixa falar, deixa falar, deixa sorrir Já disseram isso pra mim Hoje eu tô com o microfone Porque a vida dá o caminho pro sujeito homem O impossível é uma palavra muito grande O impossível é uma palavra muito grande O que o gente pequena usa pra tentar te oprimir O impossível é uma palavra muito grande O que o gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar nos oprimir Impossível é uma palavra muito grande Que gente pequena usa pra tentar te oprimir Mas na vida em si, na nação eu sei o que passei A vida não é fácil, mas eu tô ligado, eu sei Eu sigo meu caminho, eu filmo alto aí Não há nada nessa vida que me faça desistir São várias vidas que só segura quem anota Força de vontade, pensamento forte Então erra a mão pro alto e faça a diferença Fique sempre em paz com a sua consciência No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge do bang Então coloca o nóis e aumenta a gang No ringue na pista ou na vida Eu sou especialista, nós aqui não brinca Só espartano que não foge do bang Então coloca o nóis e aumenta a gang Bang, 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 bang Cola com o nóis e aumenta a gang Bang, 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 bang Cola com o nóis e aumenta a gang Que é melhor do que ele levou na pele Pra poder falar pro povo que é na alma a solução Do que nossa gente unida pra sacar essa ferida da discriminação Do que os filhos da miséria no farol a sua espera pra te deixar sob intenção Do que, do que Valeu pregador Lu, Charlie Brown Jr, Apocalipse 16 Na humildade, valeu geral Do que, do que, do que, do que